Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, semana passada os policiais militares, bombeiros militares estiveram nesta casa para aqui assistir a votação da PEC 300, para ver a PEC 300 sendo votada, sendo colocada ao vento na pauta, como foi promessa do presidente e que veio a pauta, mas eu quero pedir a todos os deputados e deputadas que nós possamos ter um olhar, um olhar mais sensível com esse assunto que está realmente chamando a atenção de todo o Brasil, porque os brasileiros clamam por segurança pública e o soldado brasileiro, o bombeiro brasileiro, os nossos heróis, mesmo que alguns não tratem como heróis, tratem como bandidos, mas eles são os heróis dessa pátria e precisam ser tratados com respeito, precisam ser tratados com respeito, porque são cidadãos de bem, porque são cidadãos que merecem a nossa atenção, é dessa forma que eles precisam ser tratados, presidente. E eu quero pedir mais uma vez, confiando no senhor, respeitando como presidente, eu que sou um deputado novo, ou sou um novo deputado, que estou aqui por um milagre de Deus, tanto faz estar aqui, como se estivesse lá, comandando a guarnição da Polícia Militar da Paraíba, para mim tanto faz, está aqui como está lá, mas eu gostaria muito que esta casa pudesse ter um olhar sensível para esses heróis da nação, pudesse trazer a PEC 300 para voltar, mesmo que seja com acordo, mesmo que seja com acordo, mas que nós possamos sentar verdadeiramente para fazer um acordo, porque de repente a gente senta, mas às vezes não senta para fazer um acordo, senta para protelar, senta para jogar para frente, vamos sentar. Eu convido os deputados do PT, os deputados da base governista, vamos sentar para votar a PEC 300, vamos sentar agora, vamos conversar agora, vamos votar a PEC 300, vamos votar a PEC 300, nós queremos e estamos dispostos para votar a PEC 300, o que é que falta para votar a PEC 300? É sentar, conversar, chegar a um acordo? Nós estamos dispostos a fazermos um acordo, agora, já, nesse instante, nesse momento. Muito obrigado, presidente. Obrigado.